Olá, sejam bem-vindos ao canal do blog Montar um Negócio. Eu sou a Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar uma escola infantil. É um guia completo para você que planeja começar esse negócio. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Você precisa de um bom planejamento. Assim como todo negócio, a primeira coisa que você precisa fazer é um plano de negócios. Funciona como um manual de instruções. Ela vai te dar a visão geral do negócio com todos os detalhes, informações que você vai precisar para revisar os seus desejos. Ela é fundamental porque permite que você veja erro antes que eles aconteçam e também reconheça oportunidades que talvez você não enxergaria de outra forma. Com bom planejamento, você consegue montar uma estrutura sólida para o seu negócio. Acredite, o planejamento ajuda muito para que você tenha sucesso na sua área. Mercado de escola infantil no Brasil A verdade é que a nossa educação pública é muito precária. E quando falamos sobre crianças, queremos sempre dar o melhor. Pelo menos a educação infantil. Para as crianças menores, os pais dão um jeito de pagar. Isso porque deixar os filhos em um lugar como uma escola infantil privada significa principalmente segurança, que é o que todos estão atrás nos dias de hoje. Fora a questão da educação também, que conta muito. Por mais que exista concorrência, o mercado é muito forte. Então, nenhum desanime e dê o seu melhor. Oportunidade de capacitação profissional. Não posso deixar de falar que existe um curso muito bom de como instalar e administrar uma escola infantil. É um curso que foi preparado pelo CPT, para ajudar as pessoas a compreenderem o mundo das escolas infantis. Assim, eles conhecem todos os detalhes do mercado e conseguem uma base sólida para construir o seu projeto. Caso você queira saber mais detalhes sobre o curso, eu vou deixar o link do artigo em nosso blog, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Defina seu público-alvo. Outra questão que você precisa resolver sobre como abrir uma escola de educação infantil é a faixa etária das crianças que você vai trabalhar. De acordo com a Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação no Brasil, a educação infantil é até os 5 anos de idade e pode ser dividida em creche para crianças com até 3 anos de idade e pré-escola para crianças entre 4 e 5 anos de idade. Lembrando que é possível montar uma estrutura que compreende esses dois grupos também. Para isso, no entanto, você vai precisar de mais estrutura física e profissional. Ponto importante sobre abrir uma escola infantil é a linha pedagógica. Se você quer mesmo montar uma escola infantil, precisa estudar e definir qual é a linha pedagógica que irá seguir. Entre as opções que existem estão linha construtiva, comportamentalista e linha tradicional. Mesmo que você não seja formado na área de pedagogia, é fundamental que você tenha uma equipe formada nessa área e que possa cuidar dessa parte para você. Para gerir um negócio como esse e ter estrutura é fundamental. Localização É fundamental que a região seja de fácil acesso para os pais, seja por meio de veículos próprios ou públicos. Quanto maior a população, melhor para você. A decisão da localização de uma escola infantil também pode ser influenciada de acordo com o público que você quer atender. Para isso, você tanto pode escolher um bairro nobre da cidade ou um bairro popular. Uma dica sobre a localização é evitar áreas que têm hospitais por perto. Escolas infantis provocam muito barulho. Dessa forma, evita incômodos. Estrutura de uma escola infantil A estrutura que você vai montar precisa estar de acordo com a legislação do seu município. Existe um cuidado especial se tratando de crianças e você precisa ir na prefeitura para compreender tudo isso direitinho. Em nosso blog, no artigo que fala sobre esse assunto, disponibilizamos uma pequena lista de algumas exigências básicas, de acordo com o SEBRAE, que você precisa cumprir. Caso contrário, não terão a licença para trabalhar nesse segmento. Deixe o link do artigo aqui embaixo na descrição. No final desse vídeo, é só clicar e conferir. Cuidado na contratação da sua equipe. Esse deve ser o ponto que exige maior cuidado na hora de abrir sua escola infantil. Estamos falando de crianças. A partir do momento que você se propõe a esse tipo de negócio, precisa segurar que os seus alunos serão tratados com o maior cuidado do mundo. É por isso que o ideal é que você contrate profissionais que já tenham experiência nessa área. Pessoas que, além de entenderem de criança, gostem de lidar com elas e tenham paciência, que também é fundamental. Quanto é preciso investir? O investimento para montar uma escola infantil depende muito do seu planejamento, do tamanho do seu negócio, da localização, dos serviços que você vai oferecer. Não dá para definir um valor único, até porque, de acordo com as regiões do Brasil, os valores são bem diferentes. Segundo o SEBRAE, é preciso investir cerca de R$ 214 mil. Esse valor incluirá os seguintes gastos. Materiais para reforma e instalações, que é R$ 80 mil. Abertura da empresa, que é R$ 5 mil. Detreiro, que é R$ 1.500. Capital de giro inicial, de R$ 36 mil. Equipamentos diversos, de R$ 36 mil. Marketing inicial, de R$ 2.500. Mão de obra para adaptação do imóvel, de R$ 50 mil. Projeto arquitetônico, de R$ 7 mil. Imobiliário, que é R$ 20 mil. É preciso investir muito mais do que dinheiro. Você precisa estar presente no seu negócio. Precisa investir seu tempo e esforços para que as coisas dêem certo de verdade e você comece a ganhar dinheiro com sua escola infantil. Esteja disposto a trabalhar duro e persistir. Gostou das informações do vídeo? Lembrando que elas foram tiradas de um artigo em nosso blog, onde eu sugiro que você clique no link que deixei aqui embaixo na descrição e leia. Pois as informações lá estão mais detalhadas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e sucesso!